Instalei câmera de segurança, aí como vocês podem ver, é minha esposa, aparentemente é um dia tranquilo, um dia normal, ali lavando sua roupa, aí é uma obra onde eu contratei esse pedreiro que está passando aí no vídeo, um pedreiro amigo da família, aparentemente está trabalhando normal, esse pedreiro é acostumado a fazer serviço para minha família, aí eu contratei ele por dia, aí trabalhando normal, conversando com minha esposa, ela está ali lavando sua roupa, ele vai até lá jogar essa carriola de sujeira, vem ali, dá um mexidinho no armário, parece que ela fala algo para ele ali, ele responde, e ali está, acho que está pintando, sei lá, neste momento aí eu fiquei meio assim, observando, não sei se vocês viram ali, quando ela derrubou aquela peça de roupa ali, ele deu uma encarada meio indiscreta, né, olha para vocês verem, não sei se é coisa da minha cabeça, mas parece que a todo momento ele está dando aquelas encaradas, a minha esposa parece que está meio constrangida, ali ele dá uma parada, a gente dá uma matada no serviço, estou pagando por dia, ele dá uma matada no serviço, não sei o que ele está caçando ali dentro da máquina, ali, ó, ó, achou uma peça de roupa, meu Deus, está cheirando a peça de roupa, não sei se é uma calcinha, se é um chuchan, olha para vocês verem, dê uma olhada para ver se ela está vindo, meu Deus do céu, enfiou o chuchan dentro da calça, gente, entrou ali para dentro daquele cômodo, ó, alguns minutos, depois ele já vem saindo, ó, que colocou a peça de roupa, até então, tudo bem, né, pessoal, mas foi só uma peça de roupa, ele continua ali, mexendo ali naquele armário, no chão, olha, deu mais uma desaparecida ali, ó, meu Deus do céu, ali vem a minha esposa, foi lá, sei lá se ela tomou banho, o que ela fez, colocou uma roupa curta, gente, olha para vocês verem, ali dá para ver nitidamente, parece que ela está dando moral para ele, se ofereceu também ali para puxar o varal, olha, gente, para vocês verem a situação, estou pagando ele por dia, olha lá, se exibindo, se exibindo ali, mostrando ali, ó, que ele é forte, olha para vocês verem, gente, já faz mais de meio, gente, que ele está trabalhando em casa, né, e eu estava desconfiado, instalei essa câmera escondida, para ver se eu pegava alguma coisa, né, porque o serviço não rendia e tal, olha para vocês verem, ali está disfarçando, parece que a minha esposa está me insinuando para ele ali, e ele está falando alguma coisa para ela, gente, ó, parece que chega alguém, ela balança a cabeça ali, e parece que está bem calor, né, olha para vocês verem, ele continuando, ele mexendo, ó, gente, não dá para acreditar, quando a mulher tem um marido bom, saí para trabalhar, me deparei com essa cena, é triste, ela acha que ela pediu para ele mexer ali no tanque, ali, para ver se tem algum vazamento de água, ela chegou bem perto, gente, olha agora, olha agora, olha, parece que ele pegou na perna dela, olha, gente, ali ele está atacando ela, ó, no momento parece que ela não quer, né, e ele está ali forçando ela, puxando ela ali, ó, parece que ela não quer, gente, ó, parece que ela está forçando, não querendo, ele vai lá, dá uma observada, e ali eles entram para o quarto, ali para o cômodo, olha, alguns minutos, ó, 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 ó o movimento, não sei se vocês viram alguma coisa ali, apareceu alguma coisa ali, algum tempo depois, e nada, nada deles aparecer, olha para vocês verem, gente, é quase uma hora depois, ele vem saindo do quartinho, olha lá, ele vem saindo abutuando a calça, disfarçando com uma régua de pedreira, ela vem ali se ajeitando, o seu cabelo, ajeitou o decote, ó, e continua ali lavando a sua roupa, como se nada tivesse acontecido, gente, ó, e lembrando que eu instalei essa câmera, nem a minha esposa sabia, nem o tal do pedreiro, olha lá, gente, de novo, ó, de novo, ó, ela estava tendo um caso, gente, na minha casa, olha para vocês verem, e ali ela fala alguma coisa para ele, ó, está toda feliz, está toda feliz, Peace.